Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje eu vim trazer pra vocês conhecer mais um modelinho de kit de guloseima aonde a cliente pediu pra me acrescentar uma colônia, tá bom? Para o esposo dela. E não é a primeira vez que eu faço esse kit, tá bom? Já é a segunda ou terceira vez já que eu faço, tá? E hoje eu vim trazer pra vocês poderem conhecer. Pra quem é novo, pra quem tá chegando agora aqui no canal, eu me chamo Ediane, sou consultora multimarcas, fique à vontade, tá? Então vamos lá, ó, o kit que eu vou fazer é nessa caixinha aqui, tá? Eu vou arrancar esses detalhes, aqui dela eu arranco, e coloco aqui a frase ou o nome da pessoa que vai ganhar o presente. Nesse caso, a minha cliente, ela só quis que escreva assim, parabéns, tá? Então eu vou tá tirando, vou tá colocando, e vai com guloseimas, tá? Que é um kit de 50 reais que eu tenho aqui, que eu ofereço para o meu cliente, com guloseimas, e ela acrescentou uma colônia do Omni, tá? Então bora lá que eu vou tá mostrando tudinho pra vocês. Ó, vim mostrar pra vocês o que eu separei pra tá fazendo o kit, tá bom, ó? Já fiz o laço pra poder adiantar, o laço é referente, ó, a cor é referente à bola, tá? E esse aqui é um detalhe azul clarinho que vai ter. Também separei, ó, o pega balão, tá bom? A cestinha, ó, eu já tirei aquele detalhe, como eu falei pra vocês, e no lugar que vai levar o nome, eu dei uma lixadinha de leve, tá bom? Ó, o negócio pra encher esse balão, porque uma coisa que eu não sabia, e eu também fiz uma pesquisa, é que o balão, quando é pra gente mesmo, a gente pode encher na boca, tá? Com o caninho que vem, tá? Mas já que eu estou trabalhando e fazendo produto para o meu próximo, para o meu cliente, eu não posso. Eu tenho que encher com esse aparelho a fita, que agora no momento eu chamo isso aqui de enche balão, tá? Então, isso eu também aprendi, tá? Que não podemos encher na boca, tem que ser ar frio, não pode ser ar quente, tá? Essas duas fitas aqui, essa fita aqui, pra quem quer saber, é o número um, tá? É fita número um, tá bom? E eu medi aqui, vai ser o detalhe da caixinha, tá? E vou precisar também de palito de churrasco, aquele bem fininho, vocês estão vendo? É bem fininho ele, tá? Ele não tem aquelas farpinhas, ele é bem lisinho, ó, bem lisinho. Vou precisar, vou precisar também de uma pedrinha dessa aqui, pra fazer o detalhe do laço. E aqui eu separei os doces, tá? Isso aqui é a colônia, tá? A cliente escolheu para o esposo. E os doces que vai, né, nessa sexta é... Um canudo sonho de valsa, uma Nutella by Red, não sei se fala desse jeito, vai um trento, vai três sabores de Fini, tá? Três sabores de Fini, vai uma barra de chocolate, aqui eu sempre tenho três, quatro sabores de barra, ela escolheu essa daqui, Nestre Clássico, um bis, duas serenatas de amor e um Kit Kat. O Kit Kat não é esse aqui, gente, eu vou lá trocar, porque é o normal, tá? É o clássico, não é o Dark, não. Eu sempre tenho também as três qualidades aqui, tá? De Kit Kat, o Dark, o branco e o clássico, tá? Vou lá trocar e já volto. Já fiz o balão, tá? Pra poder estar adiantando, porque o balão é um pouco demorado, eu enchi e coloquei, tá? Por que eu coloquei branco, gente? Porque branco, ó, de longe, vocês já veem o que tá escrito, tá? Preto, no azul royal, não cai bem, tá? Então, aqui o desenho do balão eu fiz branquinho, tá? Aí vou colocar, ó, a vareta já. E agora, tá finalizado o balão, só depois, na sexta, é que eu coloco o laço, tá? Agora vamos pra sexta. A sexta, ó, eu já coloquei o nome, tá? Tá sobressair o nome na sexta, eu coloco de preto. Aí eu coloco as duas fitas assim. Venho aqui de ladinho. E aqui eu dou um nó pra poder, ó, pra sexta não andar, fica com o peso assim. Tá vendo? Aí eu puxo assim pra frente, ó. Assim. Aí dou um laço. Vocês vão me perguntar assim, ai, Jelio, por que não botou só uma fita? Gente, é pra combinar, tá? É pra dar um tchan a mais na sexta. Não importa, tá? Se a fita ficou tortinha, isso aí não se vê no vídeo. Ficou assim. Tá escrito parabéns. E os dois laços aqui, ó. Olha o charme. Tá vendo? Aí agora eu vou pegar o isopor. E, ó, já cortei o isopor, mas antes de eu colocar o isopor, eu vou colar os palitinhos aqui, tá? Já pra ir secando já. Já coloquei, ó, todos os doces, tá? As guloseimas no palitinho e até mesmo, gente, o perfume, tá? Eu não tenho problema de botar cola quente em nada não, tá? Deve ter... Vai fazer três meses, tá bom? Vai fazer três meses que eu tô trabalhando com esse tipo de kit e até hoje eu não tive nenhum cliente que veio reclamar, tá bom? Então vamos lá, ó. Recortei o isopor, tá? Do tamanho certo. E eu vou embrulhar o isopor com seda. Ó, colocou na caixa, tá? Tá na caixa direitinho. Agora você vai posicionar, tá? Os... Os... O produto e as guloseimas do jeito que você quiser na caixa, tá bom? Eu não quebro na mão, tá? Eu quebro é com o... O alicate. Eu acho melhor. Aí eu dou uma medidinha. Ó, vamos. Ó, coloquei, tá? Fica bem seguro. E agora nós vamos colocar os kits, tá? Você vê aí o jeito que você quer colocar. Vou colocar os bumbum primeiro, o serenato. Acho que assim ficou melhor, né? Pra vocês verem, tá? Então, ó, olha como tá ficando lindo já. E vocês vão espalhando os doces do jeito que vocês quiserem, tá? Olha, gente, que coisa mais linda. E o bonito da cesta é que a pessoa, ela tá vendo todos os doces, entendeu? Então prestem bastante atenção, tá? Na hora de vocês arrumarem. Porque o bonito é isso, tá? Agora eu vou botar o laço, tá? Na cesta. Esse velzinho aqui, ó. Eu comprei numa loja chamada Caçula. E ele fica lindo. Vou pegar cola quente aqui, ó. Ai, tem que tomar cuidado. Ai, gente, tem que tomar cuidado porque é bravo. Mexer com cola quente é uma benção. Olha só. Pronto. Pronto. Ai. Misericórdia. Pronto. De novo. Vambora, vambora. É assim mesmo. Quem trabalha com kit... Ai, cola quente queima todos os dedos. Vambora de novo. Aí eu boto aqui assim. Aí você pega e espera um pouco pra soltar. E eu acho bonito é esse velzinho caindo assim, tá? Naquela coisa pequenininha. O laço fica... Fica pequeno. Aí eu pego, ó. Ó, assim. Tá vendo que charme que fica? O laço caindo, esse velzinho aqui. Aí você pega, ó, uma pedrinha dessa aqui e cola na frente do laço. Tá? Ó. Cola na frente do laço. E agora, o que que vai dar o tchan nesse kit? O que que vai dar? São os quadradinhos de papel, ó. Tá? São os quadradinhos de papel é que vai dar o charme, tá? Nesse kit. Então, vamos lá. Vocês vão ver aí o charme que vai dar todinho no kit. Tá? Eu guardo essa varetinha aqui de churrasco. Que ela é mais grossa do que essa aqui, ó. Tá? E essa aqui tem farpa. Essa aqui não tem. Que é pra me ajudar a enfiar os... Os papéis. E ela é que vai me ajudar a dar o charme. Finalizei, tá? E vim mostrar pra vocês. Olha que gracinha, gente. Tá? Tá? E o bonito é que quando a pessoa, ela vê, né? Ela tá vendo todos os itens, tá? Que vem, ó. Esse papelzinho, né? Esse esquadradinho é que dá o tchan. Tá? E o balão. A frase que a cliente escolheu. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí pra tá ajudando a amiga, tá? E que Deus possa abençoar você rica e abundantemente. Tchau!